Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro da semana, tudo compilado aqui, rapidinho, em um programa único. Eu espero que tenha saído ao tempo do seu almoço aí, o pessoal sempre reclama comigo que gosta de almoçar ouvindo o Giro da Bolsa, e às vezes não acontece, né? Porque como é um programa que sai necessariamente toda semana, às vezes ele dá uma atrasada, porque todo mundo sabe que sexta-feira é dia de maldade às vezes, né? A gente não consegue estar ali gravando todo dia. Se você é novo no canal, você não precisa fazer nada ainda, se você é um sardinha raiz, já sabe, deixa aquele like na confiança, o pessoal que não é sardinha raiz ainda, você vai esperar aí, se tiver alguma informação que te ajudou, você deixa o like, se não, deixa pra lá. É importante se lembrar que como a gente faz um compilado aqui, eu falo rápido, igual o Homem da Cobra, voado aqui, pra gente poder poupar tempo e falar só aquelas notícias mais importantes, tá bom? Então já aprende a respiração e vamos lá. Ah, o Ibovespa abriu a semana aí com 106.926,84 pontos e fechou com 108.967,11 pontos, né? Uma alta de 1.91% na semana. Então aí, uma semana de alta, né? Pra dar um refresco aí pro pessoal, porque já tava ficando louco. Mais 1.91% de alta, a segunda semana de alta seguida. E algumas notícias aqui, realmente interessantes, foram divulgadas nessa semana. Essa é uma prévia operacional da EZTEC, EZTC3. Pra quem não sabe, a EZTEC é do ramo de construção civil, é sempre importante a gente observar a liberação das empresas de construção civil, porque elas dão indicadores pra diversas outras, né? Você tem a Iven, você tem a Melnick, você tem a Helbor, você tem diversas empresas, a Helbor, né? Você tem diversas empresas do setor de construção civil, que são um dos indicadores de como vai a economia brasileira. A construção civil é um dos maiores mercados do nosso país. Então se você observa essa notícia aqui, você consegue ter uma ideia de como vão vir os resultados trimestrais das outras empresas que você investe até em setores diferentes. Então a EZTEC apresentou aí a prévia operacional dela na sexta-feira, dia 14 de 1, né? E a empresa apresentou aí R$369 milhões em vendas líquidas no quarto trimestre de 2021, representando alta de 30,85% na comparação com o quarto trimestre de 2020. Os lançamentos da empresa somaram aí R$491 milhões, né? Uma alta de 28,87%. Se a gente for considerar aí o acumulado do ano passado, os números superam os patamares de 2019, antes ainda da pandemia do Covid-19. Então assim, como teve uma alta na Selic agora, essa alta ainda não se refletiu, lógico, a alta mais forte foi no final do ano, mas essa alta ainda não se refletiu no setor de construção civil. A gente consegue ver que tá aquecido e pauleira. O negócio tá rolando. Inclusive, a gente deve esperar agora um novo rally dessas ações. E quem sabe não abrange aí até os FIs, né? Porque a expectativa aqui era de que o setor de construção ia entrar num probleminha aí, mas não entrou ainda da maneira como pensava. E tem uma expectativa de que isso ainda vá acontecer por conta do aumento da Selic, que aumenta a taxa de juros. É tudo uma cascata, né, gente? Economia é feito cascata. Então, a taxa Selic aumenta pra conter a inflação. Mas junto com isso, a gente aumenta o acesso a crédito. O preço do acesso a crédito fica mais caro. Aumenta a taxa de juros ali oferecida pelo mercado. E com isso, como a taxa de juros tá mais alta, muita gente deixa de comprar imóvel, tá bom? Então, segundo a EZTEC, devido ao Covid, inflação, elevação da taxa de juros, entre outros fatores, a companhia revisitou seus lançamentos, buscando identificar aqueles projetos que trariam o melhor retorno, segurança e velocidade de vendas nesse período. Então, a EZTEC procurou ali já se preparar pra isso. Você viu aqui? Ela já se preparou pra essa coisa. Então, esse efeito também não é tão forte na EZTEC. É importante não considerar isso aqui uma regra pro mercado, porque a EZTEC é alto padrão. Ela vende imóveis ali de alto padrão, tá bom? A gente teve aí uma alta de 7,50% nas ações de EZTEC na semana, que fecharam aí a R$20,63. A notícia é boa pro pessoal da Constituição que investe em Constituição Civil aí. Outra notícia muito interessante que aconteceu essa semana foi que os controladores da Braskem, a BRKM5, fizeram um pedido de follow-on. Então, a Braskem, né, que é a BRKM3, BRKM5 e BRKM6. Então, no dia 17 de janeiro, aí, as controladoras da Braskem, que são a Petrobras e a NSP Investimentos. Raul, o que é a NSP Investimentos, né? É a nova holding da Novonor. Você se lembra o que é a Novonor? A antiga Odebrecht, né? Não vamos deixar esquecer a Odebrecht. Vocês mudaram de nome por causa do escândalo de corrupção? Uma marca tão legal, né? NSP Investimentos, então, igual a Odebrecht. Registraram o pedido de oferta pública de distribuição secundária de ações. A oferta será simultânea no Brasil e no exterior, e o valor da operação pode alcançar um montante de R$8,06 bilhões. De acordo com a empresa, serão distribuídas R$154.886.547 ações preferenciais classe A da BRKM5. Desse total, R$79.182.486 ações são de titularidade da NSP Investimentos e R$75.704.061 ações pertencem à Petrobras. As ações da BRKM5 fecharam com a queda de 6,90% a R$48,20. E não se esquecendo de quem é a Braskem, também informação muito importante, né? Pra gente não se esquecer, a Braskem é aquela empresa que tem aquele problema em Maceió, que teve que tirar, sei lá, quantas milhares de pessoas de suas casas por conta das operações dela na extração de um sal específico lá em Maceió, tá bom? Então, é o tipo de empresa aqui, sócio do Odebrecht e Braskem envolvida nesse problema. Então, é um tipo de coisa que é complicado, né? Vou nem opinar aqui pra evitar problema. Então, a Sanepar, essa é a PR11, emitiu R$600 milhões em debêntures, né? A Sanepar é uma das empresas mais populares aí do mercado, a mais queridinha quando o assunto é saneamento. É claro que ela vem aí, aguentando alguns reveses, né? Pegou crise hídrica, pegou um mundo velho de problema, mas é uma empresa extremamente interessante. Se não fosse estatal, eu já estaria comprada em Sanepar, ó. Ah, o porquê que não investe em empresa estatal? Porque essas empresas trocam de controle a cada quatro anos, vai trocar por agora. Elas são sempre utilizadas de forma populista, elas são sempre utilizadas de forma, sabe assim, absurda pra dar popularidade pra governo e nunca com foco nos acionistas mesmo. Então, é o tipo de empresa que eu não gosto, é estatal. Tem muita gente que gosta também, não tenho nada contra quem gosta. Então, nos últimos tempos, ela vem passando pra série de problemas de abastecimento, ela aprovou, então, a sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com esforços restritos de distribuição no montante total de R$600 milhões. Então, quando fala que elas não são conversíveis em ações, é porque são as debêntures que não podem ser convertidas em ações da empresa, tá bom? Tem debêntures que podem, essas não podem. Os recursos levantados serão destinados à ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Abrangendo aí, primeiro, a contratação de projetos, segundo, a captação subterrânea, terceira, a ampliação de rede de água e esgoto, quarta, a contratação de obras e quinta, a aquisição de equipamento. Ela atua ali no estado do Paraná, majoritariamente, mas depois agora dessa mudança, né, no marco legal do saneamento, ela pode estar querendo até expandir essa operação. Esse movimento é de extrema importância para a empresa, né, já que uma eficiência maior de captação beneficia a empresa em momentos que ela vem passando, né, de crise hídrica e tudo, isso é muito bom também para os clientes aí da Senepar, né, para não ficarem sem água, não terem que fazer uma economia ali, às vezes, forçada de água porque está acontecendo alguma coisa grave lá na empresa. Então, as ações da empresa subiram 5,97% com esse anúncio de investimentos, fechando a R$18,65. A prévia operacional que também saiu foi da MRV, MRV E3. Lembrando, quando começam a sair as prévias, agora vocês sabem que a gente entra naquela parte do giro da Bolsa, daqui a mais ou menos uma, duas semanas, que a gente vai falar só de resultado de empresa. Então, se tem alguma empresa que você quer o resultado, você pode comentar aqui, putz, eu invisto nessas empresas aqui, eu vou saber quais que a gente tem que trazer o resultado com base em quem fala. Por quê? Porque são mais de 400 empresas na Bolsa, eu trago os principais. Essas prévias aqui eu sei que são importantes porque dá para a gente sentir o mercado, são as primeiras prévias. Mas o resultado mesmo eu libero daquelas que vocês me pedem mais aqui. Então, a prévia operacional da MRV veio no dia 18 de 1, foi nessa terça-feira, e alguns destaques aqui que a gente observou. O valor total dos lançamentos ficou em R$3,2 bilhões, apresentando uma alta de 52% na base anual e 55% na base trimestral. Já o volume geral de vendas foi de R$2,4 bilhões, uma alta de 18% na comparação com 2020 e 19% na base trimestral. Segundo a empresa, 46% das vendas da MRV vieram de fora do programa CVA, que é a Casa Verde e Amarela Antigo Minha Casa Minha Vida, que até então correspondia a 85% das vendas da empresa. Então foi muito bom. A MRV informou aí que os resultados foram impulsionados principalmente pela venda dos projetos de AHS Residential, a subsidiária da empresa nos Estados Unidos. Então foi um resultado muito bom, está dando certo aí essa aquisição que ela fez. 8,74% de alta nas ações da empresa, a R$12,07 o fechamento. Outra prévia operacional que veio foi da Iven, empresa que está na nossa carteira aqui, Iven 3, empresa do mercado imobiliário aí que também fez a prévia dela. Então as principais linhas de destaque aí foi, os lançamentos da empresa tiveram alta de 68% no quarto trimestre de 2021 na comparação com o quarto trimestre de 2020. Então dessa forma aí a empresa alcançou uma cifra de R$809 milhões. Na base anual, os lançamentos de 2021 subiram mais de 75% a R$2,39 bilhões. O perfil dos imóveis lançados pela empresa aí nesse trimestre foi principalmente aqueles estúdios, é como paulistas chamam kitnet, né? Simplesmente um lugar pequenininho, apertado, só que eles colocam um pouquinho mais bonitinho, colocam um quadro da Mary Moore e aí vira um estúdio, em vez de ser uma kitnet. Então tem esse quadro da Mary Moore lá, é estúdio, não tem a kitnet, é assim que os paulistas entendem. E também foram focados na classe de média renda ali também, outros apartamentozinhos menores, daqueles 70 metros lá, aquela alegria, né? Pra classe média viver apertado aí nos seus cubículos. Não mudem-se para cidades grandes, cara, você vai viver sempre apertado, viva numa casa, tenha natureza. Então falando sobre vendas, a empresa não apresentou crescimento, houve uma queda aí de 37,4% para R$400 milhões, né? Na base anual, as vendas foram de R$1,62 bilhão, o que representa uma queda de 3% comparado com o ano anterior. Então a gente viu aí o fechamento de even, a R$6,62 tem caído bastante, mas subiu 5,41% na semana. Foi uma prévia boa para todas as construtoras, né? A gente vem aqui agora para a prévia operacional da JHSF, JHSF 3, né? Isso aqui, muito interessante essa empresa, né? Muita gente fala dela, muita gente teve ela em carteira. Então, ainda no mercado imobiliário, a gente teve a prévia aí da JHSF, que possui um braço de hotelaria e resorts, incorporação imobiliária e também exploração de shopping centers. Então a JHSF, ela tem tanto o restaurante Fazano de luxo, tem o Hotel Fazenda lá da Fazano também, tem shopping, tem tudo quanto é coisa, tem aeroporto. Então os principais destaques da prévia operacional da empresa foram o seguinte, no segmento de incorporação, as vendas líquidas totalizaram aí um montante de R$340 milhões, uma queda de 10% no ano contra ano. No segmento de shopping centers, a notícia ficou um pouco melhor, o indicador de vendas nas mesmas lojas, a gente chama esse indicador em inglês, é muito importante você lembrar, é o SSS, tá? Same Store Sales. Muita gente não conhece esse indicador em inglês, às vezes se embanando aí quando vai ler. Então é quanto vendeu nas mesmas lojas nesse trimestre, comparando com o trimestre anterior ou com o ano anterior. Por que que isso é importante? Isso aqui é a coisa mais importante. Porque a empresa, ela pode sair às vezes abrindo 800 lojas, e aí o volume dessas lojas, dessas 800, vendeu muito. Mas e as lojas anteriores? Continuaram vendendo do tanto que estavam, né? Será que a empresa não tá maquiando os números, simplesmente crescendo artificialmente o número de lojas? É isso que é importante. Então teve uma alta de cerca de 30%, nesse caso a venda das mesmas lojas. Já os hotéis apresentaram uma boa taxa de ocupação aí, chegando a 55% no negócio de restaurante, o número de covérias e ticket médio cresceram de 5% e 28%. Se você gostou desse resultado, lembre-se que a gente tá propondo uma nova onda de lockdown, São Paulo tá fechando pra algumas coisas, então não sei se esse número vai continuar assim. Então a JHSF é uma empresa completamente dependente do turismo e da ocupação imobiliária, por isso o cenário aí é de incertezas total, né? Então 13,40% de alta, acho que o mercado emocionou, fechando a R$5,50. Então a Sinqia, SQIA3, adquiriu uma empresa de controle de riscos, né? A Sinqia tava caindo também muito, a Sinqia apanhou, 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 apanhou esses dias aí. E eu conheço um seguidor doido nosso aqui do canal, doido, o cara é doido, ele tem um milhão de reais, ele comprou um milhão de reais em Sinqia, deve ter 0,1% da empresa, um dos maiores acionistas pessoa física da Sinqia, o R.I. da Sinqia passa o dia inteiro respondendo ele. Por quê? Porque é um juzezão, né? Um animal, pegou todo o dinheiro que ele tinha na vida, enfiou numa empresa só, não diversificou e ficou preocupado com a Sinqia, essa semana ele até respirou aliviado, mandou mensagem, chega gostoso lá no Instagram. Comentei pra galera ver sua cara aqui, eu não vou falar seu nome não, só se você quiser. Então a empresa de software pro sistema financeiro aí, que a gente tem no canal aqui, é uma empresa que eu gosto muito, não pra comprar todo o meu dinheiro nela, né? A Sinqia então divulgou o mercado aí que realizou a compra da lote 45, pela pequena bagatela, e os caras pagaram nada baratinho, isso aqui não pagou a conta sua de churrasco, 79,5 milhões de reais, né? Então o pagamento será feito em parcela à vista, e futuramente parcela adicional de valor condicionado à receita líquida em 2022. A lote 45, ela é uma empresa de gestão de portfólio e controle de risco pra gestoras de recursos, escritórios familiares, fundos de pensão, essas coisas, totalmente dentro do core business da Sinqia, e até uma expansão pro mercado que tá em crescimento, né? Um dos principais destaques da lote 45 que motivaram a aquisição por parte da Sinqia foi seu crescimento anual de 32,4% nos últimos 5 anos. Atualmente seu sistema de software monitora aí um total de 1 trilhão em ativos locais. Essa foi a 23ª aquisição feita pela Sinqia e a terceira desde o follow-on de setembro. A aquisição anterior foi em 22 de dezembro, quando a Sinqia comprou a Newcom por 422,5 milhões de reais. O presidente da Sinqia, que é o Bernardo Gomes, disse ao Valor Econômico na entrevista aí que a companhia ainda tem 200 milhões, de 200 a 250 milhões em caixa para futuras aquisições. Como é que é isso? Vocês não sabem? É 200 ou é 250, gente? Pelo amor de Deus, Sinqia. É uma margem de 50 milhões, Gil. Vocês não podem ter essa margem, não. Ou vocês têm 200 ou têm 250. Vocês vão fazer o que com esses outros 50? Eu, hein? Vai gastar a torrada de pinga? Que explicação maldada, Bernardo. Explica esse troço pra gente aí, cara. 200 a 250 milhões. Não faz nem sentido isso. Então fechou aí. a 15 reais e 79 centavos com a alta de 20,35% na semana. Quem tem Sinqia e a mão de alface tá sorrindo à toa, né? Porque esse cara, por exemplo, tá todo dia me reclamando lá. Tô puto até agora. De raiva dele ter colocado o dinheiro dele todo numa empresa só. Então agora vamos aqui falar de algumas notícias fora do mercado, né? Que acabam influenciando nossa vida. O Banco Central da Rússia defende o banimento de criptomoedas, né? Então o Banco Central da Rússia defendeu um relatório publicado nessa quinta-feira, dia 20, que o país deve banir totalmente as criptomoedas. Segundo o comunicado, os motivos do banimento seria pelo fato das criptomoedas serem consideradas voláteis e amplamente utilizadas em atividades ilegais como fraudes. É, porque o rublo não é utilizado em atividades ilegais como fraudes, né? O Banco Central de Federação Rússia, chamado também de Banco da Rússia, sugeriu que o país precisa de novas leis e regulamentos que proíbam efetivamente qualquer atividade relacionada a criptomoedas no país. A instituição também propõe reforçar a proibição de usar criptomoedas para pagamentos e criar novas punições para quem comprar, vender e oferecer qualquer serviço relacionado a esse tipo de ativo, seja indivíduos ou empresas russas. Ah, cara, eu falei o que aconteceria se proibissem o Bitcoin eventualmente, mas assim, eu não entendo o Putin, né? É um Putin mesmo, porque o negócio é o seguinte, se prejudica o dólar, você devia estar feliz, Putin. Tá entendendo errado. Você é burro. Alguém traduz isso pra russo, falando que ele é burro? Porque ele é burro, cara. Você pensa de maneira burra. Eu não vou nem ler isso aqui que você tá falando, que você fala de maneira burra. Eu nem sei o que vocês querem proibir o Bitcoin. Eu sei que não tem nada a ver com ser usado em atividade legal, porque todas as moedas de vocês, principalmente vocês, tem uma máfia conhecida no mundo inteiro chamada oligarquia russa, que usa só rublo. Vocês vão proibir o rublo? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Então, outra notícia muito interessante aí do mundo das criptos, o Neymar comprou dois NFTs por 6,2 milhões de reais. O Neymar Jr. aí gastou 6,2 milhões de reais pra comprar uma figurinha de um macaco estourando um chiclete. Duas artes ele comprou da coleção do Boredi e Piat Club, um dos NFTs mais populares do mercado. Pra você que não sabe que é NFT, pode clicar no vídeo aqui em cima também. Na tarde da quinta-feira ele mudou a foto dele do Twitter e pela imagem Bake6633. Ele escreveu Eu sou um macaco. Escreveu o jogador ao postar a imagem na rede social. Então, quando ele postou isso aí, deu aquela animada no Boredi Ape. Eu não sei se na real pagaram pra ele fazer isso aí. Eu acho que talvez tenham pago, né? O pessoal do Boredi Ape eles são muito espertos com essa coisa da celebs. Então, talvez até pagaram pra ele. Esse NFT específico ele dá acesso a algumas coisas, as festas no IAT, uma coisa bem interessante. O que é importante salientar? Se você não entendeu por que ele compraria uma figurinha dessa daqui, os NFTs são artes exclusivas, né? Se ele comprou isso aqui com a crença talvez que vá se valorizar, é um negocinho divertido, é importante você entender que NFT é como se fosse um mercado de arte. Uma arte não tem um valor específico, o valor dela é intangível, né? Algumas pessoas podem dar valor nisso, outras não. Ele comprou a original dessa imagem. Você fala, ah, Raul, mas eu posso ter um print aqui dessa imagem dele. Pois é, mas a original é dele, aqui tem valor, é a original, tá bom? É legal, né? O macaquinho aí que está comendo chiclete de smoking. Um bom macaquinho, se ele quiser me vender por um milhão, eu compro, mas 6.2 achei caro. Tá? Nem mais pagou caro esse negócio aí. Então, se você chegou até aqui, lembre-se que você pode, né? Você pode agora, se você quiser aprender a investir no Brasil, no exterior, em criptomoeda, em tudo quanto é coisa, você pode conhecer a nossa escola, auvp.com.br, você pode ir lá. E se você, depois de concluir a UVP, não aprender a investir, se você não aprender a investir, a gente devolve o seu dinheiro. Então, cara, vai lá agora, é a melhor informação para se tornar um investidor profissional que existe. Você vai aprender sobre tudo, inclusive NFT, a coisa toda, tá bom? Você vai lá, auvp.com.br, te espero lá, um beijão para você, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de sempre, espero que tenha saído a tempo do seu almoço, até mais.